Pé no chão, lá vou eu com meus folhinhos, brasileiro, skatista, maloqueiro, sim, sonhador Ligeiro com as ilusões que o mundão nos oferece e hoje move milhões E o amor se perdeu na imensidão, você tem um pouco ainda aí no seu coração Uns vivem por cifrão, outros de paixão, mas ainda tem quem faz o amor religião Respeito, creio que todo mundo quer, só que pra ser respeitado tem que respeitar Então firmou, desse modo fortalece, na construção da paz, o terraço é o alicerce Depende da minha, também depende da sua contribuição Pra que a gente evolua e construa dias melhores nesse mundo feroz Pra concluir a obra, só depende de nós Entre o bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre o falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus folhinhos Entre o bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre o falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus folhinhos Se perder, se encontrar, se jogar, se render Acatar, se calar, atacar ou correr Muita coisa pra pensar, problemas pra resolver Tem muita gente pra julgar e pra ajudar cadê Mas se for atrapalhar, nem precisa se mexer Minha brisa cê não vai levar pra longe, pode crer Iludidos com programa de TV aberta Trancam suas mentes com correntes numa cela O vivo, a cena é bela pra quem é manipulado Passando uma visão aposta da mídia, eu tô errado Chega essa engraçado, né? Parece que o povo tá do lado do seu adversário Meu itinerário é contrário, sobrevivência Fuga da decadência, a realidade é tensa Música independente é consequência no caminho Sem deixar prender a mente, lá vou eu com meus foninhos Entre o bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus foninhos Entre o bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus foninhos Música Fabricada com essência falsificada Santo foninho, me livra desse mal Me traz inspiração, pra eu me manter real Fora do padrão, pois assim me sinto bem Tenho personalidade, não sou igual a alguém Que vive a bajulá, puxa saco de patrão Se veste pra agradar, nisso eu não me encaixo não Prefiro uma vista de frente pro mar Um rolê de iate, no sol da praia marolar O que que há, porque não pode ser assim Porque muitos tem pouco e poucos tem muito Enfim, recupero o foco, sigo meu caminho Pé no chão, lá vou eu, eu e meus foninhos Entre o bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus foninhos Entre bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus foninhos Entre bem e o mal, entre Babilônia e céu Entre falso e real, entre caneta e papel Entre letras e batidas, minha vida, meu caminho Lá vou eu, pé no chão, eu e meus foninhos